Atenção, este vídeo contém spoilers de Deadpool 2 Rush Rush Rushers, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Rush Rush O meu nome é Guilherme Freitas e eu assisti ao segundo filme do Deadpool e gostei muito de uma participação especial Galera, é spoiler aqui, tá? Então você já tá entendendo O Juggernaut, o fanático, aquele cara, né, que usa aquele capacete ali pra se proteger dos ataques específicos do seu e-mail irmão Então eu queria muito fazer algo aqui no canal, que é essa ideia de tentar lembrar de uma cena que eu vi no cinema E fazer o que eu puder pra representá-la de cabeça, né, sem conferir prints da tela ou coisas assim que devem já ter aparecido por aí, né Alguém que filmou com o celular o negócio Eu não queria ver nada disso, eu queria fazer o que será que eu consigo lembrar E faz quase uma semana que eu vi, mas eu acho que sobrou alguma coisa aqui Vamos ver se bate com o que vocês lembram também Eu espero que vocês gostem dessa minha versão E me digam aí no comentário, né, se eu acertei ou se você lembra de algo diferente Ou se tá próximo o suficiente, me diga aí Nessa parte aqui, eu vou tentar aplicar algo que me deu essa vontade de aplicar porque eu vi recentemente Mas que eu já conheço faz um bom tempo E é a criação de uma base 3D pra facilitar a perspectiva de uma cena Vocês viram no vídeo de ontem, no sábado, que eu fiz ali uma coisinha, né Eu peguei ali o Lazy Lesumi e fiz algumas linhas de perspectiva e tudo mais Mas desse aí eu quis fazer algo um pouco diferente, quer saber? Vamos tentar fazer uma série de coisas já aqui funcionando Eu queria fazer a ponte e a rua e a estrada Que é a cena onde o Juggernaut aparece de corpo inteiro pela primeira vez Então a ideia aqui realmente é fazer uma ceninha bem simples mesmo Sem nada muito grandioso acontecendo Só o fanático e aquele guri muito, muito, muito bom Que moleque sensacional que eu queria ter ali, né Cuidado que ele tem uma caneta E essa técnica aqui de utilizar uma base 3D que eu mesmo estou construindo no Blender É algo que pode parecer pra muita gente uma espécie de trapaça E principalmente esse vídeo aqui vai ser sobre esse assunto Recentemente eu comentei em uma live sobre uma palestra muito interessante que eu assisti online É lá do canal da GDC, a Game Developers Conference Um evento anual lá nos Estados Unidos Onde várias pessoas importantes da indústria de games fazem participações Fazem palestras muito maneiras E dessa vez foi o Shady Safadi, né O dono da One Pixel Brush, uma empresa que produz arte conceitual Pra uma pá de jogos AAA, incluindo filmes, né Participando aí junto com outros estúdios e outros artistas Pra criar um monte de projetos conceituais Participaram no The Last of Us, no Rise, no Bioshock Então eu fiquei super ansioso pra ver o que um cara ali que é o topo do mercado Na questão de produção de arte pra jogos tem a dizer sobre o assunto, né A forma como ele trabalha e tudo mais E, curiosamente, o título da palestra é Arte conceitual está morta O quê? E com esse título maluco Ele fala sobre como o que ele imaginava como arte conceitual Realmente mudou e se transformou Para uma série de métodos de produção Que lembram pouquíssimo Aquela ideia original de pegar um pincel E fazer tudo no Photoshop de cabeça E esse tipo de coisa, né Essas mutações no processo É o que ele compartilha como a morte Dessa arte conceitual E talvez aí o levante do design conceitual Dessa ideia onde a arte é utilizada também como ferramenta Pra chegar em algo que tem uma outra finalidade E uma das coisas que ele compartilha É uma imagem onde ele mostra a divisão dos elementos Que ele considera importante Pra que as artes feitas no estúdio Estejam, de fato, no nível de qualidade que ele precisa E também os hábitos e técnicas Que o estúdio vai utilizar pra chegar Naquele padrão já estipulado E a parte que mais me intrigou Foi as trapachinhas Ele tem uma lista, né Uns quadrados dessa imagem É uma lista de técnicas Que se você postasse qualquer uma delas Em um grupinho de desenho do Facebook Todos te acusariam de ser um monstro trapaceador Isso não vale Uma delas é, como você já deve ter imaginado Essa que estamos utilizando aqui nesse vídeo A criação de uma base 3D simples Pra acertar na perspectiva da arte E, inclusive, até realmente em outros elementos Robôs, coisas assim Que são muito mais, né Máquinas Realmente faz sentido Outra coisa que ele fazia Ele colecionava partes de modelos 3D Que ele podia comprar na internet E com essas partes 3D que ele comprava Ele montava outras coisas Então, às vezes, um pedaço de arquitetura Uma parte de um robô Um tipo de coisa Ele só recombina E aplica aquilo em outros lugares E você pode reparar Que realmente vai diluindo um pouquinho Aquela ideia De uma unicamente artística Com aquele trabalho autoral Que mostra toda a energia E a filosofia de vida daquele cara É uma outra forma de produzir imagens Com uma qualidade incrível, né E se você realmente quer fazer tudo direitinho Tudo com o máximo dos detalhes E do refinamento Essa é uma ótima forma de manter tudo funcionando Mesmo que você acerte bastante Já só no olho ali Ou nas suas técnicas mais puras No material tradicional Essa é uma forma muito interessante De você dar aquele up Outra técnica que ele cita É a produção de referências fotográficas Realmente tirar uma foto de si mesmo Na pose Com roupas parecidas com o personagem Até mesmo Colocar uma iluminação Que já te ajuda a fazer aquela pintura E disso daí Criar a sua cena Nem que seja também Pintando por cima Fazendo um liquify ali no seu corpo Para que ele fique musculoso Como deveria ser E pintar por cima Tudo o que falta Outra das técnicas É incluir Pessoinhas descartáveis no cenário, né? Você vai desenhar a mão E tentar fazer uma anatomia ali Daquela silhueta ficar boa Ou você rouba isso de uma fotinho ali Com direitos gratuitos A última provavelmente vai ficar melhor A ideia também É ser capaz de esconder Todas essas trapacinhas De forma que a composição total Não pareça só uma colagem de fotos Feita no Photoshop ali em 10 minutos Mas uma pintura de verdade Talvez um keyframe de um filme Algo que tenha tudo aquilo funcionando Um exemplo muito legal que ele deu Foi uma arte que ele mesmo fez Onde tinha provavelmente um soldado Saindo de uma nuvem, né? De uma granada ou coisa assim E ele desenhou na mão Aquelas fumaças E logicamente Fica muito menos interessante Do que uma fumaça Realmente capturada De uma imagem fotográfica De uma explosão real Onde você tem ali Um monte de detalhes Que você sozinho Não consegue pensar E nem mesmo realmente Copiar no máximo de detalhe Ou talvez você até consiga Mas o tempo que você vai demorar Pra fazer isso Não é um tempo que bate Com a indústria Com o tipo de serviço Que é pra ser feito E nessa ideia de realmente Pegar elementos fotográficos E incluir no desenho Vem aí a ideia do photobashing Que é realmente recortar Um monte de partes E fotografias Unir em ângulos diferentes Com tipos de efeitos De camada diferentes E depois pintar Por cima disso tudo Carros, prédios Elementos da natureza Texturas de pedras e árvores Tudo isso existe Fotografado Em um milhão de ângulos E iluminações diferentes E na hora de fazer Uma arte conceitual Pra inspirar a produção De um monte de outras etapas De um jogo Vale de tudo Hoje o foco do estúdio É o design É a produção de uma imagem Que traz um conceito A imagem vale pela mensagem Que ela passa Pra informar uma sensação Até mesmo Um estilo específico Ali, né? Uma sensação específica Que vai servir Como uma prova de conceito Pra conduzir Uma série de outros artistas Na produção de algo Tão complexo E caro Como um jogo O foco não é O apreço Daquele esforço Artístico do cara Aquele gênio Não sei o que Mas de uma produção Que serve A outros objetivos Produtivos Numa cadeia Que tem a ver ali Com a criação De produtos Esses são produtos Do entretenimento Que a gente gosta tanto Todo o foco Está na manifestação De uma estética realista Repleto de texturas E definição Onde iluminação E storytelling São o ponto principal E se você ver as imagens Não tem como recusar Que é um trabalho Ainda assim Cheio de sentimento E de emoção E que, sinceramente Só um cara Muito, muito bom E que entende muito Muito bem Da arte Pra fazer aquilo lá Ora, Guilherme Então se um estúdio gigantesco Que produz um monte de arte Pros estúdios mais incríveis Faz arte pra filme Inclusive coisas que tem a ver Com os Vingadores Se esses caras Utilizam todos esses métodos Por que que a gente Não o faz também? Seria trapaça? Afinal de contas O que seria uma trapaça? Normalmente eu lembro Desse termo Quando a gente fala De um jogo Ou uma competição Será que a arte em si Então é uma grande corrida Onde está todo mundo Competindo pra ver Quem faz o negócio mais legal E você não pode usar aquilo Se eu não usei também Porque senão Você está ali usando Uma vantagem sobre mim Que eu não tinha Poxa Eu acho que a arte Não é uma competição assim E uma trapaça Normalmente envolve A ideia de que existe Um conjunto de regras E que você está Burlando essas regras Ora Quem que definiu Essas regras? Já aconteceu mesmo Até de uma pessoa Vir aqui nos comentários E dizer que Arte digital Nem é arte de verdade Arte de verdade No papel Com o Tito Aquarelo Há quem diga Que arte 3D Também não é arte de verdade É só um bando De operações técnicas Ali onde você faz Um monte de vértices Não sei o que Isso daí não é arte Talvez o que muita Dessa galera aí Definiria como um artista De verdade Seriam talvez Aqueles que produzem Imagens hiper realistas Numa mídia tradicional Ali numa tela gigante Somente com um pincel Recrimo rugas Cabelos e texturas Com todos os mínimos detalhes Esses sim aí Estão produzindo arte Ou quem sabe Uma belíssima pintura Aqualela De um personagem da Marvel Aí Nossa quantos views A ironia é que Exatamente essas mesmas pessoas Que fazem esses trabalhos Em mídias tradicionais Também usam Uma série de técnicas Para acertar E reproduzir as proporções E formatos iniciais Ali de uma referência De um retrato Às vezes É um bom e velho tracing Passar por cima mesmo Ou talvez Uma projeção Que aumente a imagem Um data show Alguma coisa do gênero Até mesmo aquela utilização Dos grids Em duas imagens Para fazer aquela expansão Da cópia A questão é que Uma arte é tão boa Ou tão ruim Na medida em que cumpre O seu propósito Seja esse Se expressar Transmitir uma ideia Construir um personagem Comunicar um certo estilo Ou estética Porém existe também Outra questão E essa é a do aprendizado Eu acho que Se o seu objetivo É continuar aprimorando E aprendendo suas noções Sobre arte e pintura Recorrer logo de cara Ao photobashing As bases 3D E a todos esses tipos De recursos da trapacinha Não é uma ideia muito boa Porque o que faz Esse conjunto funcionar Realmente são os outros conceitos É uma ótima compreensão Sobre storytelling É uma ótima compreensão Sobre luz e sombra E iluminação Uma ótima compreensão Sobre mood Cores E acho que o mais interessante É o desenvolvimento De uma noção estética De uma noção De compreensão mesmo Artística Que você desenvolve Muito também Com a prática Observando outros trabalhos Realmente indo atrás ali De um foco de qualidade Que é além daquilo Que você normalmente conhece Então se você está começando A aprender a desenhar A pintar A fazer qualquer trabalho digital Vai com calma Tenta fazer ali O máximo que você puder Na raça Que quando você for começar A incluir A facilitação De outras técnicas Vai ser algo bem legal E você vai conseguir Utilizar de verdade Sem realmente Depender dessas coisas Mas realmente podendo Acelerar o seu processo E realmente usar Todo o seu potencial Eu quero muito aprender mais Sobre matte painting Sobre outras técnicas dessas Que são utilizadas Nas artes conceituais Quem sabe Daqui a alguns meses Eu não tento refazer Esse desenho aqui Dessa cena Com outras técnicas Utilizando outro tipo de base E fazendo outro tipo de coisa Vamos ver Pode ser algo interessante Não é mesmo? E esse é o nosso desenho Pessoal Espero que vocês tenham curtido Aqui mais este vídeo No canal Rush Rush Eu adorei fazer essa arte E eu quero saber Você tem algum outro filme Que saiu faz pouco tempo Que se eu gostaria De ver alguma cena aqui Eu devo fazer Algum desenho de Vingadores? Guerra Infinita? Se sim Deixe aqui nos comentários E a gente se vê No próximo galera Valeu e falou E falou Tchau